Seminário apresenta o cenário e as oportunidades de produção de grãos em Alagoas. Esse ano o SEBRAE antecipou a realização do seminário de produção de grãos para atender o produtor antes do início do plantio da próxima safra. Nossa intenção é essa, de estar trabalhando esse assunto agora no final do ano para que todo produtor possa colher informações, trabalhar tecnologias e tomar as decisões corretas para iniciar um planejamento coerente de forma que ele vai conseguir plantar a safra sem maiores problemas. E a Alagoas tem todo o potencial. Hoje nós podemos dizer que temos terra, terra de boa qualidade, temos água e temos sobretudo a inteligência e a tecnologia trazida por essa inteligência que são nossos agrônomos e nossos empresários. Hoje há um conjunto de empresários muito preparados e técnicos que dão todo o suporte do conhecimento das tecnologias. A volta das chuvas e o uso das novas tecnologias prometem um 2018 favorável para quem vai apostar na produção de grãos. As nossas expectativas são muito boas e estamos vendo efeitos dessa união de forças, como eu disse, em outros setores. Portanto, eu não tenho dúvidas que a Alagoas produzirá e produzirá bem no primeiro momento para as suas necessidades, o milho para as suas necessidades, o sorgo, a soja, enfim. E vamos crescer para, quem sabe, sermos também exportadores desses produtos.